Tô aqui agora com a Tiamara Colando os acessórios da GoPro nela Eu fiz um vídeo colando na Tenerê Postei lá pra vocês os melhores pontos de fixação dela E agora eu tô dando uma estudada aqui nos pontos de fixação Pra Tiamara Mais difícil, cara Eu achei mais difícil colocar a GoPro aqui na Tiamara do que na Tenebrosa Mas vamos lá, o que eu fiz? Eu coloquei um aqui Um aqui na rabeta Esse aqui teve que ficar de lado assim Porque a curvatura do paralama é assim Se eu colocasse ele assim Reto, que é como eu gostaria Não ia dar encaixe Aí ia ficar sobrando Aí ia ficar zoado aqui, não ia pegar toda a área Então esse aqui é um ponto Mais ou menos esse ângulo aqui, pessoal Essa aqui é a ideia Eu acho que vai ficar bem legal Um outro ponto que eu achei Foi aqui Não sei se dá pra ver bem Ele tá bem aqui A tampa do tanque Ele tá bem aqui atrás Ó, aqui dá pra ver melhor Por que que eu não colei ele Por que que eu não colei ele exatamente reto com a tampa? Porque a lente da GoPro Não é no meio da câmera Então se eu colocasse ele reto aqui, ó Ia ficar torto Porque a lente da câmera é mais pro lado Então eu tive que pôr ele um pouco mais deslocado aqui do centro Pra lente ficar bem no meio Esse ângulo aqui ficou bem legal também, pessoal Ficou bem bacana, hein Fica mais ou menos aqui A ideia é pegar um pouco do A ideia é pegar um pouco do guidão aqui Pra quando virar, ó Dá esse movimento aqui Vamos ver se vai funcionar Eu posicionei de um jeito aqui Pra não pegar no guidão Então eu posso virar todo o guidão Que não vai pegar na câmera Aí eu achei um outro aqui, ó Esse aqui ficou legal, hein, pessoal Tá vendo aqui, ó Que eu coloquei ele torto também Ele tá um pouquinho torto Porque se eu colocasse ele reto Aqui, ó Retinho A hora que eu entortasse A hora que eu endireitasse a moto Não ia ficar legal Então eu deixei a moto reta Calculei aqui mais ou menos O ângulo que ia precisar E coloquei o bichão aí Aí quando a moto tiver em pé Fica bem legal Esse aqui eu posso pegar Com a câmera filmando pra trás E eu posso pegar com a câmera filmando pra frente Que daí eu pego um pouco do pneu E pego a traseira da moto Eu acho que esse aqui vai ser mais legal A ideia é pegar um Mais ou menos isso aqui, ó A ideia é pegar a pedaleira E pegar a minha cabeça lá em cima O capacete E o céuzão lá atrás, ó A ideia é pegar isso aqui, ó O pneu E a estrada lá na frente, né Aí eu posso angular mais aqui, ó Pego mais o céu e o pneuzão rodando E ainda me sobrou um reto Um retinho Que eu não sei onde eu coloco Então eu quero a sugestão de vocês aí Se você tem uma ideia De onde eu posso colocar esse reto Coloquem nos comentários O que vocês acham? Não sei Não sei se não vai esquentar muito a câmera também Pensei em colocar aqui, ó E pegar isso aqui Pensei em colocar um aqui Também, daí dá pra pegar aqui, ó Fica legal Mas entra aqui Aqui eu prefiro no meio Aí eu vou comprar um adaptadorzinho Pra pôr aqui E eu coloco no meio Aqui ia ficar animal, pessoal Aqui, ó Nossa, ia ficar muito louco Olha que ângulo animal que ia ficar Aqui ia ficar muito legal Só que Eu perco o retrovisor E outra Ele é Ele chacoalha Ele vibra, ó Então não rolaria Teria que ser aqui De alguma forma aqui Só que daí Não entra aqui, ó A GoPro não passa Putz Por pouco Ali ia ficar muito legal Desse lado aqui Eu pensei em colocar aqui na balança Mas Tem a questão da graxa aqui Que pode sujar tudo a lente da GoPro Teria que ser no No protetor aqui, ó Só que daí tem um amortecedor Amortecedor não dá Não rola Essa tampa aqui Também não dá Mas tem a minha perna aqui também Acho que nem ia rolar Aqui não dá Porque aqui vai Torrar tudo É, não sei onde colocar esse último Eu vou ver se eu acho Pensei aqui Mas aqui também não dá Porque aqui é o Abaulado Aqui, igual eu coloquei na Teneré Também acho que eu vou colocar um aqui Mas eu preciso de um curvo Mas ficaria mais ou menos assim, ó Que é aquele ângulo que eu gostei bastante na Teneré Eu vou olhar com mais calma Agora eu vou Deixar secar Tem que deixar secar algumas horas aí Ou fixar bem essa cola E pra depois poder pendurar a câmera ali Não ter risco de cair Aí o pessoal pode perguntar Pô André, mas você botou direto no tanque, ó Direto na pintura E quando você for tirar Não vai estragar o tanque Não vai estragar a pintura Então, pessoal Tem um jeito certo de tirar Eu pelo menos faço assim Eu passo o WD-40 Encharco Aí eu pego um fio de nylon Uma linha de pescar E coloco aqui, ó E vou fazendo assim, ó O movimento aos pouquinhos E vou subindo E vou fazendo assim e subindo Fazendo assim e subindo Vou puxando Subindo Coloco WD Mais um pouquinho WD com a linha Mais um pouquinho WD Aí sai de boa E não estraga a pintura Se você for querer tirar assim Hum Aí ferrou tudo Então o melhor jeito Que eu achei Que eu encontrei Se você tiver alguma outra ideia Posta nos comentários É com linha Linha de pescar E WD-40 Aqui, por exemplo Eu não vou ter problema Mas mesmo assim Dá pra tirar com a linha E quando é plástico Aí é tranquilo Que nem na Teneré Tinha vários lugares Que eu fixei Que eram plásticos Então esses aí São os novos Pontos de fixação Então no próximo vídeo Eu vou mostrar os ângulos Pra vocês Não vai dar pra eu sair agora Pra andar com a moto Vou ter que esperar Fixar bem aqui E no próximo vídeo A gente vê Se ficou bom Ou não Se você não é inscrito Já se inscreva aqui no canal E é isso aí pessoal Um abraço Um beijo pra vocês E até amanhã Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês